Afinal, você pode fazer mais um vídeo sobre o mesmo tema? Ou será que um vídeo impacta, atrapalha o crescimento do outro vídeo? Será que esse é um mito ou uma verdade? Olá, tudo bem? Aqui é a Lara Otair e seja bem-vinda ao meu canal. Aqui você aprende tudo para saber sobre como crescer no YouTube. E esse vídeo aqui é mais um vídeo da série Mito Verso e Verdade. Então se você é novo nesse canal, ó, não dá mole. Já clique no botãozinho vermelho e dá para se inscrever e não perder nenhum vídeo dessa série. E se você já é inscrito aqui no canal, olha, confere se o seu sininho está ativado para todas as notificações. Porque a gente tem três sininhos diferentes aqui no YouTube, tá? Confere se o seu está marcado em todas as notificações. Que é somente dessa forma, tá? Que o YouTube vai te avisar aí de todos os vídeos novos dessa série, assim que você não perde nenhum. Muitas das vezes, esquecemos de falar alguma coisa no vídeo, né? Passa ali uma coisinha despercebida. Ou surge uma atualização sobre o tema e aquele vídeo já foi postado e não dá mais para encaixar no YouTube. E, obviamente, não permite a gente encaixar o conteúdo ali no meio. Ou, simplesmente, a gente acha que poderia ter gravado ali um vídeo melhor. E ele fica ali, poxa, eu não quero apagar aquele vídeo, né? E agora? E aí vem essa dúvida, né? Será que eu posso gravar um outro vídeo sobre o mesmo tema? Será que esse segundo vídeo não vai impactar no sucesso do primeiro vídeo, no desempenho do primeiro vídeo? Será que ambos não vão ali se atrapalhar? Será esse um mito ou uma verdade? Bom, esse é um mito, 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 mito bem grande. Mito! Gente, postar vídeo sobre o mesmo tema não tem nem como ser errado, muito menos proibido, tá? Coloca isso na sua cabeça. Quanto mais vídeos a gente está postando, mais o YouTube vai entendendo sobre o que é o nosso canal, sobre o que a gente fala, qual o tipo de público, tá? Pra quem, né? O tipo de público que a gente está falando e etc. Quanto mais o YouTube entende isso, mais ele entrega os seus vídeos, mais ele entrega o seu conteúdo para os seus espectadores, tá? E quanto mais ele entende, mais assertiva é essa entrega, tá bom? Coloca isso na sua cabeça. Então, você ter ali vários vídeos ranqueando as buscas do YouTube, tá? Mesmo que seja sobre o mesmo tema, não tem como ser ruim. Então, olha só, tem duas coisas muito importantes, tá? Que é, primeiro, na visão de quem está te assistindo. Imagina só que o Joãozinho, tá? Entrou lá no YouTube e digitou assim, sei lá, qual o melhor computador para se comprar em 2021, supondo, tá? E aí, ele vem lá no topo da busca, dois vídeos seus, supondo que você fale sobre isso, tá? Dois vídeos seus, melhor computador 2021, top computador do ano, sei lá, etc. O que que passa na cabeça do Joãozinho? Poxa, esse cara aqui, ou essa menina aqui, está aqui no topo, dois vídeos seguidos dela, ela deve entender do que ela está falando, ele deve entender do que ele está falando, porque senão ele não estaria aqui ranqueando o YouTube com dois vídeos dentro do mesmo tema. Então, na cabeça do seu espectador, na cabeça do Joãozinho, tá? Gera muito mais autoridade ainda para você ter vários vídeos ali ranqueando o mesmo tempo, dentro do mesmo tema, tá? E para o YouTube, né? Para o algoritmo do YouTube, ele entender sobre os seus assuntos cada vez mais, tá? E achar as pessoas certas para aquilo, Cara, se eu produzir vários vídeos, só ajuda, tá? Ele cada vez mais. Então, não tem como ser errado. Um vídeo não atrapalha o sucesso do outro, tá? Pode ficar super, super, super tranquilo contar isso. Bom, o vídeo de hoje foi isso, tá? Mas um mito revelado hoje, hoje foi mito, né? Mas poderia ter sido uma verdade, né? Cada dia é uma coisa, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um like aí para eu saber se está gostando dessa série. Se você tem alguma dúvida, tá? Alguma coisa aí que você fica assim, sei lá, que isso é verdade, eu escutei isso aqui, pode ser, pode não ser, etc. Deixa nos comentários, tá? Que a sua dúvida pode ser aí o tema do próximo vídeo dessa série. Aqui em cima, tá? Tá a playlist para você. Na verdade, é desse lado de cá. A playlist mito versus verdade. Onde você consegue ir mais uma lá. E se eu clico, tá? Para atornar todos os outros vídeos da série. Já tem vários vídeos aí, tá? Nessa série mito versus verdade. E agora sim, do lado de cá, tá? Tem o meu Instagram. Pode me seguir lá, na roupa eu.laria, tá aí. Onde você consegue me acompanhar ao vivo. Onde você consegue ver com os assistidores. Onde você consegue ver dicas. Onde você consegue ver minha vida. Olha tudo, gente. Lá no Instagram, na roupa eu.laria, tá aí. Tem um pouquinho de tudo para você, tá? Você consegue aprender e consegue me ver também. Então, olha, ficou um grande prazer te ter até esse segundinho do vídeo aqui comigo, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.